O Zinho, conta pra gente a Copa de 94, como é que foi aquela final contra a Itália, como é que vocês entraram em campo aquele dia, falaram assim, vamos ganhar, não sei, que depois todo mundo fala assim, ah, quem ganhou aquela Copa do Mundo foi o Romário, como é que você vê essas histórias da Copa de 94? Ele ganhou também, fundamental, como atacante ali, se não é um dos melhores, é o melhor que eu joguei, e olha que eu joguei com muita gente boa, muito cara craque de bola, Romário era um absurdo, inteligência, habilidade, técnica, finalização, diferenciado, mas ninguém ganha uma Copa sozinho, ele pode ser o maior destaque, ele foi né, porque fez os gols, fica muito na memória o gol, mas pra chegar ao gol, você tem que construir muita coisa, e foi o jogo da Itália, ah, é a final, é o jogo decisivo, é o jogo mais tenso, mas o nosso time chegou muito bem preparado, de repente jogar contra a Holanda, a gente estava mais apreensivo do que jogar a final, tinha uma pressão muito grande, era uma final antecipada, que o time da Holanda era muito bom,